Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, né papai? Nós que sim, assim o Naruto vai conseguir o seu jeito ninja de novo. Então se você quer que eu consiga, galerinha, deixa o seu like e vejam o último episódio, porque ele deu uma bugadinha. Então vai estar aqui na descrição pra vocês verem, beleza? Pra você entender toda a série, belezinha? Então deixem o like e comentem o que? Fala uma coisa aí, papai. Comenta... Estou certo. Ah, não, não. Estou certo não. Sim, estou certo. Tá bom, então comentem, estou certo e deixem o like. Bom, Sasuke. O quê? Chegou a hora, você sabe, né? É lógico que eu sei. Você já sentiu que o Madara tá aqui na vila, né? Uhum, mas... Eu tô confiante, não sei por quê. Confiante? O meu Suzano, olha só. Você treinou mais o seu Suzano? A espada, ele tem a guarda de espada, ele tem o escudo, ele tem a asa também. Sabe uma coisa que eu treinei nessa uma semana que a gente teve? Tá vendo isso daqui? Aham. Olha pra mim. O quê? Você ficou todo dourado? Olha a minha velocidade. Isso é o modo Kurama? Melhor, cara. Igual o seu pai. Melhor, Sasuke. O quê? Eu posso usar até o meu Rinegan com ele. Sério? Aham. E também tenho isso. Que incrível. Olha da onde eu consigo te acertar. Deixa eu ver. O quê? Tá aqui. Cuidado, cuidado. Ah, o que funciona realmente? Calma, Suzano. Calma, Suzano. Calma, Suzano. Meu Deus. Tá. Vamos então, Sasuke? Aham. Vamos. Ai, ai. Tá. Eu achei que ele já tá aqui em algum lugar. Ali. Sasuke e Naruto. Então você já sabe de tudo, né, Madara? É lógico que eu sei. Você sabe que eu tô junto com a vila de Konoha? Sei que você guardou o tempo todo essas joias para mim, não é? É. É claro que sim. Madara, saia daqui agora. Sasuke. Ou a gente vai destruir você. O quê? Me desculpa por isso. Eu espero que você venha pro meu lado. Mas ele me deu o Negan, Sasuke. Eu não posso abandoná-lo. Ele me deu todo o poder que eu tenho, Sasuke. Não, você tem que vir pro nosso lado. Me desculpa, Sasuke. Eu gosto muito de você, do meu pai e tudo mais. Mas ele que me deu todo o poder. Não, não, Naruto. Ele que me deu tudo, Sasuke. Naruto. Ele me deu todo o poder e eu prometi pra ele. Eu prometi pra ele que eu iria guardar o Negan pra ele. Eu preciso é fazer isso, Naruto. Venha, Garoto. Isso mesmo que eu quero. Bom, você já sabe, tá ciente do que a gente vai fazer, não é? Sim, você vai querer um Negan, né? É, lógico. E você e eu seremos o Jinjuriki das 10 caudas. Você já conseguiu controlar ela? Um pouco. Um pouco? Então, tá bom. Sasuke, você vai me perdoar, eu acho, né? Naruto? Eu não acredito, Naruto. Bom, eu também não acredito, porque eu vou acabar com você! Eu nunca estive do seu lado, Madara. Calma, calma, Naruto, você... O que você fez agora, o quê? Era só uma distração. Rinnegan! Era só uma distração pra gente conseguir o controle da Jubi. Obrigado por isso. Obrigado, Madara. E já que o seu corpo é um adulto em si, o seu corpo vai se desintegrar logo, logo. Eu não acredito como vocês dois estão trabalhando juntos. Era pra você ser inimigo um do outro. Bom, já ouviu falar que você mesmo escolhe o seu destino? É verdade. Você tem razão, eu tava errado. Bom, Sasuke, agora que o Madara foi um alvo fácil pra gente derrotar, você sabe o que vai vir, né? Tem algo maior, sim. O que vocês estão falando? Da Kaguya. Da Kaguya que você ia libertar. Isso aqui ela não vai ser libertada nesse mundo. A gente vai até ela. Tá preparado, Sasuke? Lógico que tô. Usa seu Kamui, vamos lá. Vamos, segura em mim. KAMUI! Chegamos, Sasuke. Que lugar... Que lugar é esse? Me parece uma dimensão diferente. Pera, aquela ali é Kaguya? É Kaguya aquela lá? Pera, e aquela coisa atrás dela? Não sei. Parece que ele tem algumas bestas nela. Olha aquilo ali, Sasuke. Pera, é o poder de todo... Por que que... É o que o Hagoromo falou. Tá mais forte, você acha? Eu acho que sim. Bom, a gente vai ter que usar todo o nosso poder nela agora. Todo o nosso poder mesmo. Tá preparado? Sim. Você tá vendo em mim? Você conseguiu dominar seu Suzano completamente? O meu Suzano está junto comigo agora. E olha pra mim? Você dominou... Totalmente o Rikudou Senin. Junto com a Kurama. Junto com o meu Rinnegan. E junto também. Você aprendeu também o Moto Sabe. Eu vou te ensinar. Então por isso que tenho... Você gostou? Gostei. Bom. Tô orgulhoso. A gente só vai ter uma chance. Bom. Lembra que o Hagoromo falou que a gente era o Wing Young, Sasuke? Sim. Eu acho que isso pode ter alguma coisa a ver pra derrotá-la. Tá. O que você quer focar primeiro? No coelho ou ela? Bom. Eu não sei. Vamos atacar ela direto, vai. Vamos. Achei na hora. Razenga! O coelho já foi? Não, não pode ter sido. Ela absorveu o poder dele. Sério isso? Sim. Ela é poderosa. Ela é poderosa, Sasuke. Cuidado. Chidori! Cuidado. É o poder do Magikyu. Magikyu não, do Rinnegan. A impressão minha, ela tava jogando óleos em você. Sim. Por que que ela absorveu o coelho que era dela mesmo? Ela é poderosa, Sasuke. Tá, calma. Calma. Vem cá, vem cá. Ah, o que, o que, o que? Ela é bem poderosa. Tá. Vem. Tá, peraí, deixa aí. O que você faz? Você... Olha na sua mão. É uma marca... É a marca que o Hagoromo deixou na gente. É a minha também, então... Será que tem alguma coisa a ver? Será? Sasuke, ela tá vindo. Sasuke, ela tá vindo. Ah! 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 Ela é... Bagulha! Ela é poderosa. Você não vai destruir a gente. Você não vai sair pro mundo real, Kaguya. Você vai ficar selado aqui pra sempre. Pra sempre, pra sempre, pra sempre. Cadê ela? Cadê ela? Kaguya? Cadê ela? Eu não tô vendo mais ela também. Pera. O que? Cadê ela? Ela... A gente derrotou ela? Eu não acredito nisso. Será que ela foi derrotada, Sasuke? Não! Não! Ela tá ali! Ela tá ali! Shidori! A gente não vai conseguir derrotar ela, segundo nós! Rasenga! Tenho uma ideia. Tenho uma ideia. Que ideia? Eu vou reunir... Calma. Primeiro eu vou reunir o... Eu vou tentar fazer isso aqui. Bicho-dama! Como você fez isso? Eu poderia dar a Jubi. Você não tem? Tá, é verdade. A gente não tá olhando como isso. Sasuke, nem mesmo a Bicho-dama tá ajudando. Nada que a gente faça vai derrotá-la. Eu talvez tenha uma ideia. Eu talvez tenha uma ideia. Vem cá! Que ideia? Que ideia? Talvez eu entendi o que serve a Lua. A última vez que ela foi selada, foi a Lua. Lembra? Tá, mas isso é histórias. Então, se a gente atacar ao mesmo tempo ela, com todo o nosso poder... Você acha que a gente consegue? Dá. Sasuke. O quê? E se isso na nossa mão não for algo pra gente selá-la? Já que nós... Então! A gente não consegue derrotá-la. Isso tem razão. Tá, então vamos. Agora é nunca, Sasuke. É agora ou nunca. Vamos. Eu pego de um lado e você do outro. Vai, Sasuke! O quê? Cadê ela? O quê? Cadê ela? Ela tá ali. Pera, tá criando alguma coisa em volta dela. O quê? Eu tô vendo. Tá criando alguma coisa em volta dela. Pera, 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 pera. A Kaguya, ela... Ela... Boruto. O quê? O quê? Olha... Olha isso. Você tá... Você não tá vendo, né? Tô começando a ver. Tô começando a ver. Tá criando coisas em volta dela. Sim. Ela ainda não foi aprisionada. A gente vai ter que fazer de novo, Sasuke. Calma. Eu acho que... Foi. Finalmente! Ela ficou presa ali dentro? Sim. Pera aí. Mas será que ela vai ficar presa pra sempre nesse lugar? Pera. Buru... É... Naruto! Oi. Eu tenho uma leve impressão que a gente conseguiu. Você acha que ela tá realmente acabada? Tipo... Se ela ficar aqui dentro, eu acho que... Não tem jeito de ela sair, não. Bom... E agora eu só tenho uma questão. O quê? Como a gente vai voltar pra casa? Bom... Eu acho que se eu usar o meu Kamui... A gente consegue, né? E finalmente a gente vai acabar com essa história de guerra ninja. Ai, meu Deus do céu. Então vamos voltar pra casa, Sasuke. Vem, segura em mim. Vamos.